Bom, nós estamos aqui no local onde vai ser construído uma ponte de concreto na Avenida Maceió, no Igarapé da Encrenca, como é conhecido aqui no município de Rolim de Moura. Uma obra que tem o prazo de 180 dias para ser concluída e que tem também a contrapartida do município de Rolim de Moura no valor de 20 mil reais. O restante da emenda será destinada pelo deputado Lúcio Moschini no valor de 250 mil reais. Bom, mas quem vai explicar mais sobre o assunto para a gente e para você que está em casa acompanhando a programação é o secretário de obras, o Enio Heineck, que vai falar um pouco mais desta construção aqui na Avenida Maceió. Realmente mais uma obra sendo iniciada aqui através da prefeitura, o serviço realizado aqui para um projeto já do ano passado. E eu acho que mais uma obra que nós vamos em breve entregar para a população. Uma obra com qualidade, né? A empresa também é uma empresa competente. E eu acho que cada dia que está passando, está se vendo que está sendo mais feitos, mais serviços aqui para a nossa população de Rolim de Moura. Estamos ainda no início de um mandato, mas a população pode estar observando que está sendo feito muito serviço aqui já dentro do nosso município. Enio, hoje o município tem várias pontes que são de madeiras, né? E essa é de concreto. Enfim, a durabilidade dela, né? Não tem nem o que questionar, na verdade. Bom, Mário, a durabilidade dessa ponta de concreto aí, rapaz, isso aí é uma coisa que a gente não pode nem avaliar, né? Isso aí é uma... mas eu acredito que é duradouro e bem melhor do que essas pontes de madeira, que essas pontes de madeira estão dando uma dor de cabeça danada aqui para a Secretaria de Obra. Inclusive, essa semana já tive que fazer duas pontes ali na linha 200, inclusive a linha que eu moro, mas a traficabilidade ali do caminhão ali do confinamento é muito grande, muito intenso. Estão puxando silagem e eu fui fazer um reparo numa ponte e quando eu fui me deparar com a outra, a outra já tinha quebrado as aguias e o travesseiro também. Aí tivemos que recuperar as duas pontes. E estamos também com outro problema aqui na ponte da 88, norte, que ela já foi dada até a ordem de serviço para a firma começar, mas tem um problema aí burocrático aí e está demorando um pouquinho. A 176 sul, já mandei o pessoal da equipe lá olhar o que tem que ser feito, fazer um reparo também naquela ponte lá da 176 e da 176 norte também, mas outra ponte com problema. E eu acho que nós conseguimos, cada ano, substituindo essas pontes de madeira por pontes de concreto, a população vai parar de sofrer tanto assim que eles estão sofrendo hoje com essas pontes de madeira podre que nós temos dentro do nosso município.